Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero, nesta manhã, te convidar a se inscrever no meu canal e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. O tema hoje é Bem-aventurados os perseguidos. Às vezes Jesus libera umas palavras difíceis de serem compreendidas, porque Jesus subiu no monte e lá no monte é conhecido, neste monte onde ele subiu para ensinar coisas muito importantes para a nossa vida, que eu considero como o redirecionamento da humanidade. A humanidade entrou pelo caminho errado quando pecou e Jesus mostrou como andar pelo perfeito caminho no Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha tem a parte das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são passos para uma felicidade sustentável. E nestes passos Jesus disse em Mateus capítulo 5, no versículo 10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Eu quero dizer para você que eu garanto que você não gosta dessa palavra, ser perseguido, ser feliz porque é perseguido. E quando a palavra perseguição vem à sua mente, você logo imagina uma igreja como a igreja primitiva, em que os apóstolos, diáconos, os cristãos, eles eram presos, eles eram decapitados, eles eram crucificados. Tantas coisas eram levadas para a arena, tanta perseguição. Hoje, em pleno século XXI, em alguns países, se você for no ranking dos países com maior perseguição, isso você encontra no site da missão Portas Abertas. Você vai ver que tem muitos países que perseguem verdadeiramente os cristãos, que os torturam, que chegam a matá-los, e você pode dizer, não, isso não acontece. E eu digo para você que acontece. Eu já fui para muitos países em que nós chamamos da igreja perseguida, e eu vi com os meus olhos que isso acontece. Em pleno tempo moderno, existe um holocausto cristão acontecendo. Mas não é quando você pensa que é desse tipo de perseguição, só desse tipo que Jesus está falando. Claro que Jesus está falando sobre esse tipo de perseguição, mas ele está falando também da sua perseguição. Você pode não ser preso, torturado, você pode não ser crucificado, mas existe uma perseguição. Você já reparou que hoje na sociedade, o que é certo é errado, e o que é errado é certo. E se você crer no certo, que são os princípios da palavra de Deus, você vai ser perseguido. Vão dizer que você é muito radical, vão dizer que você não entende bem das coisas, você vai ser criticado, você vai ser perseguido pela sociedade, até mesmo por alguns amigos. E eu digo para você, ouse ser diferente, vale a pena ser diferente. Os levitas, os sacerdotes, desde o tabernáculo, Deus mandou que Moisés ensinasse a eles que eles teriam uma tiara na testa, escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor significa separado para Deus. Você é diferente, você vai viver diferente. Todo mundo xinga, você não vai xingar. Todo mundo mente, você não vai mentir. Todo mundo é egoísta, você não vai ser. Todo mundo é orgulhoso, você não vai ser. É ousar ser diferente. E quando você ousa ser diferente, você vai receber perseguição. Muitos vão falar de você, muitos vão criticar, vão te chamar de radical. Mas se você quiser me chamar de radical, eu vou considerar isso como um elogio. Eu quero ser radicalmente semelhante ao mestre. Eu quero andar do lado do mestre. Eu quero ouvir os conselhos do mestre. Os discípulos, eles eram diferentes. Porque Jesus, os judeus, os religiosos, eles falavam mal das pessoas, se achavam melhores do que os outros. A gente vê na parábola em que o publicano e o fariseu estão orando. O fariseu se achava muito melhor do que o publicano. E ele diz, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a esse publicano, que é um ladrão. Eu sou santo. Não, ele podia vestir uma roupa de santidade, mas ele não era uma pessoa correta. Então eu quero te dizer que você pode ser perseguido. Mas vale a pena. Se as pessoas falarem de você, vale a pena. Se as pessoas te caluniarem, vale a pena. A pena viver diferente é viver um nível superior de vida. Veja como era Elias. Elias foi chamado até de o perturbador. Mas esse perturbador, quando ele orava, o céu abria. Quando ele orava, o céu fechava. Quando ele orava, fogo do céu vinha. Este é o nível de vida que o Senhor quer que você tenha. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram diferentes. Todo mundo se dobrou à estátua de ouro. Todo mundo se dobrou ao poder do dinheiro, da fama e do poder. Estátua de ouro fala disso. Fala do... Sabe, as pessoas fazem tudo por uma curtida. Fazem tudo para serem famosos, serem vistos e terem muitos seguidores. Às vezes, nesse fazer tudo, até entram pelo sensacionalismo, levando aquilo que não é verdade, mas só para ganhar muitos likes. Isso não é o caminho. Isso vai durar pouco. Tem prazo de validade. O mais importante é você ser sincero, ser verdadeiro, falar a verdade, viver a verdade e não ter medo de ser diferente. Porque Jesus sempre contou com um remanescente. E o remanescente é o que resta. São poucos. Não é a multidão. Deus não conta com a multidão. Ele conta com aqueles que respondem integralmente ao seu chamado. Quando eu olho, sabe, para Daniel, Daniel ousou ser diferente. Ele chegou lá na Babilônia e ele podia querer salvar a sua pele e dizer, sabe de uma coisa? Eu estou aqui, já fui tirado da minha terra, então eu vou viver como todo mundo vive aqui. Não, Daniel já disse, olha, eu sou diferente, eu quero andar diferente, eu vou comer diferente, eu vou, ninguém ora, eu vou orar três vezes por dia, ninguém anda em santidade, eu quero andar em santidade. E sabe o que aconteceu com a vida de Daniel? Vale a pena ser diferente. Quando você é diferente, você anula todas as estratégias das trevas contra você. Você recebe uma imunidade espiritual. Veja Daniel, ele pode até ter sido lançado na cova dos leões, mas ele não foi tocado pelos leões. Sadraque, Mesaque e Bideneu, até foram lançados na fornalha, mas o fogo não os destruiu. Eu digo para você, as dificuldades vão continuar na sua vida, mas quando você não tem medo de ser diferente, você ousa viver em santidade. Você vai viver o extraordinário de Deus, porque Deus vai estar lado a lado, passo a passo com você. E as pessoas verão que ele é o teu escudo, ele é a tua proteção. Todo mundo ficou em Ur dos Caldeus. Abraão ousou sair de Ur dos Caldeus e acreditar em Deus, de que Deus tinha algo maior e melhor para ele. Não era nada seguro, porque não tinha uma foto da terra santa. Ele só falou, me obedece, eu vou te conduzir. E foi a melhor decisão de Abraão. Porque se Abraão tivesse ficado em Ur dos Caldeus, ele teria sido destruído, porque aquilo que parecia inabalável foi destruído. Ur dos Caldeus, pouco tempo depois, foi completamente destruído. Não ouse ser diferente, porque o que parece ser seguro para você, pode ser destruído. Mas quando você obedece a Deus, você vive esse nível de unção do extraordinário e do sobrenatural. Eu quero orar com você, você que hoje quer entrar neste grupo de ousar ser diferente e viver uma vida extraordinária. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e diga, eu quero ser diferente, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor disse que nós seríamos felizes quando vivêssemos, quando vivêssemos esse nível de perseguição. Porque as trevas perseguem aqueles que ousam ser diferente. Mas o Senhor fez uma promessa. O Senhor disse que destes que ousam ser diferente, pertence o reino dos céus. E o reino dos céus é a paz, é a alegria e é a justiça. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, recebe a paz, recebe a alegria e receba a justiça de Deus sobre a sua vida. Toda injustiça cessa agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar, abre as portas, abre as portas que estão fechadas, abre a porta do emprego, abre a porta da provisão, em nome de Jesus. Abre a porta do milagre para cada pessoa que aqui está orando, é o que eu clamo. E você que está enfermo, receba agora a cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Que esse seja o seu lema. Não tenha medo de ser diferente, porque o Senhor está contigo. E eu quero ainda dizer, não saia sem antes deixar o seu like e também assistir o próximo devocional, que é às 18 horas. Amém. 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 Amém.